Tem que dançar e vem com ela, se ela quer ir pra levar E eu vou no meu coração, se ela quer ir na minha árvore E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E quando você está isso, eu tô procurando a paixão Eu tô procurando a paixão, eu tô procurando a paixão E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir na minha árvore E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração E eu vou te conhecer, aí tem que ir em coração Amém. 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 Amém.